E aí galera, aqui é o David pra mais um vídeo aqui do canal e se você quer aparecer no final desse vídeo, assim como as pessoas que já estão lá no final desse vídeo aqui, comenta isso aqui ó Eu quero um salve o máximo de vezes que você conseguir, então vai lá, comenta aí quanto você puder e quiser que você pode aparecer no próximo vídeo, então vamos assistir aqui comigo, bora lá Bom, várias descobertas são feitas ao redor do planeta e muitas delas não seriam possíveis se nós não tivéssemos o auxílio aí das câmeras É, não sabia disso? Com o advento aí da tecnologia, o acesso e a utilização desses eletrônicos trouxe aí uma gamada de vídeos curiosos, assustadores e também macabros E olha só, no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto, tá? Então conheça agora o vídeo inexplicável que deixou o mundo todo assustado Tubarões em um vulcão O submerso vulcão chamado Kavashi, localizado em Vanguno, nas Ilhas Salomão, é extremamente ativo, tá? Entrou em erupção aí pelo menos 8 vezes desde a sua primeira explosão registrada, lá em 1939 Cientistas estavam aí analisando o vulcão e resolveram então jogar uma câmera em uma de suas crateras Eles não estavam nem um pouco preparados para o mundo incrível que descobririam lá embaixo Agora, pessoal, resta saber o que acontece com os animais quando o vulcão entra em erupção Eles sentem perigo e escapam? Ou ficam por lá mesmo e acabam morrendo? Vale lembrar que apesar de não estar sempre em erupção, a água da região é muito mais ácida e quente do que o normal Então é preciso analisar aí as adaptações dos tubarões para sobreviver neste ambiente Mão assustadora Em um vídeo que viralizou na internet, mostra um homem dentro de um cemitério Enquanto que meio que passeava e gravava aos redores O homem avistou aí um dos túmulos abertos Curioso para saber o que poderia estar acontecendo Ou simplesmente tentar entender o porquê daquela abertura O homem começa a gravar quando do nada, simplesmente do nada Uma mão meio rosada sai para fora e parece tentar o agredir ou simplesmente puxar Logo após o vídeo ser postado na internet, muitos começaram a afirmar que aquela mão larga e esquelética Era o resultado de uma possessão demoníaca Pois é, uma entidade maligna havia tomado conta do corpo sepultado Mas e aí? Qual a sua opinião sobre isso? Eu tenho as minhas dúvidas, tá? O Oliver Plunkett Bom, beatificado em 1920, canonizado apenas no ano de 1975 pelo Papa Paulo VI Plunkett foi o primeiro santo da Irlanda em 700 anos Ele é considerado também o padroeiro da paz e da reconciliação do país em 1997 Nascido em Low Creel, lá na Irlanda, em 1629 Plunkett viveu exatamente a época da revolta dos irlandeses contra os governantes ingleses No ano de 1641 E a caça aos católicos que promoviam a fé na chamada Inquisição Tornando-se um padre católico em 1650 Oliver tinha como função tentar restaurar a paz e a ordem Conforme aí estabelecido num consenso ali no concílio de Trento Plunkett conseguiu manter uma boa relação com os protestantes ingleses até 1673 Quando a perseguição então ressurgiu Forçando assim a todos se esconderem por cinco anos Até ser pego e preso no castelo de Dublin O padre foi julgado em Londres e condenado por alta traição Pois é, tendo a sua pena igual a todos os hereges daquela época Em primeiro de julho de 1681 foi então enforcado As partes desmembradas do seu corpo acabaram sendo então enterradas no pátio da igreja de St. Gilles in the Fields Também conhecida como a igreja dos poetas Mas anos e anos depois as desenterraram para que fossem então enviadas para Roma e Irlanda A cabeça do santo foi levada para a igreja de São Pedro em 1929 Onde foi colocada dentro de uma caixa de vidro E é considerada uma lembrança solene daquela época Marcada aí pela perseguição religiosa Uma pessoa estava na igreja de São Pedro quando capturou algo inquietante e assustador Enquanto filmava a porta que dá acesso ao cômodo em que o padre foi então preso Antes de seu julgamento é claro Pode-se ver aí uma criatura estranha sobre uma pequena abertura Me conta aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso, vai O Fantasma Infantil Bom, caçadores de fantasmas alegam ter fotografado um fantasma de aparência infantil Em uma das casas mais assombradas do Reino Unido Jason Whitnell, o principal dos caçadores Alega ter capturado aí a imagem da chamada Casa do Monge Negro O local é considerado um dos mais macabros de todo o país E envolve aí o sofrimento de uma família na década dos anos 60 Que precisou aí lidar com poças de águas formadas Sem nenhuma explicação e móveis voando Cara, imagina Mano, imagina eu estar aqui do nada E, sei lá, esse livro começar a flutuar aqui do meu lado, mano, não dá Ou simplesmente, pessoal, essa placa aqui Imagina a minha placa de 100 mil inscritos começar a flutuar do nada Do nada, do nada, mano, não dá É, opa Parecia uma criança olhando diretamente para nós Afirmou Jason Whitnell, chefe da equipe de investigadores em entrevista ao jornal The Sun O cachorro fantasma No ano passado, morador da cidade de Melbourne, lá na Austrália Ficou aterrorizado ao ver pelas câmeras de segurança de sua residência Seu cachorro interagindo com o que parecia ser aí um cão fantasma Cara, dá pra acreditar nisso? Mas vamos continuar aqui o vídeo, vai Jake DeMarco contou à agência australiana de notícias chamada Cater's Keyhider Que seu cachorro de estimação estava correndo pelo quintal Parecendo brincar aí com uma criança ou simplesmente outro animal Algo que seria bem difícil de acontecer, né Tendo em vista que, segundo DeMarco, os muros que contornam aí a sua casa são bem altos Impedindo assim qualquer acesso de qualquer pessoa estranha ou qualquer entidade maligna, né Pois é Então ele deu uma olhada pela tela de monitoramento e se surpreendeu com o que viu Pois é, pessoal Havia um cão branco translúcido junto com o Ryder nas imagens O vídeo virazou no Twitter, sendo replicado por conta de diversas partes do planeta Boneco se movendo Não, esse aqui é bem legal, pessoal, prestem atenção Imagina entrar em um lugar já assustador e dar de cara aí com um boneco que se mexe Tudo devidamente gravado por câmeras de segurança Você acreditaria? Teria medo? Correria? Bom, vamos continuar aqui com o vídeo É o que aconteceu com o Houtry Antics Paranormal Research Center, na cidade inglesa de Leicester Quando a equipe de caçadores paranormais resolveram então dar uma pequena olhada ali para aquele lugar A equipe investigou todo aquele local, mas sons o levaram até a sala onde os bonecos estavam E aí o inesperado aconteceu Um dos bonecos que parece um anão de jardim, como você pode ver, se mexe para medo de todos Bob, o pesquisador, vai até a mesa onde os bonecos estão E quando ele simplesmente se vira, pessoal, o boneco da direita, ele viu um palhaço com um instrumento musical na mão Quer dizer, um boneco de palhaço com um instrumento musical na mão Segundo o pesquisador chamado Sam Little Jones, líder da equipe, o boneco é assombrado por um fantasma do mal Ele afirma que uma criança morta assombrou o local e não gosta que ninguém ali meio que toque nos seus brinquedos Dá pra acreditar, cara, o boneco é egoísta, né? O fantasma é egoísta, aliás Ele afirma, pessoal, que é bem difícil flagrar momentos como esse Pelos fantasmas saberem das câmeras e evitarem, então, aparecer Fora que muitos deles são brincalhões e gostam de frustrar os objetivos dos pesquisadores Olha só, mas e você? Já tinha ouvido falar sobre alguns desses vídeos? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, como eu já falei antes E se você quer aparecer no final do vídeo, dá um salve, como essas pessoas que apareceram aqui, né, pessoal? Acho que é desse lado, tá? Não esquece, deixa o seu salve Se inscreve, se ainda não é inscrito, deixa o like, aquele like pra fortalecer Porque esses vídeos dão muito trabalho pra ser feito pra vocês Então é isso, compartilha com seu pai, sua mãe, sua avó, tio, tia, cunhado, com quem você achar interessante Porque, afinal de contas, conhecimento é para tudo e para todos Então é isso, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso E até o próximo vídeo